Olá, amigos do YouTube! Vamos lembrar vocês de mais um vídeo de Subway Surfers na atualização de Havana. Estou abrindo o jogo aqui no Lumia 820, pois eu tinha abrido ele no iPhone 6S e não tinha evento nenhum hoje. Mas a palavra lá era Tele, então eu pensei, será que a Teleporter está de graça hoje? Pois nas quartas-feiras costuma acontecer evento desse tipo. E eu já tenho a Teleporter, então pode ser por isso que não tem aparecido nenhum evento para mim. Então eu vou estar abrindo o jogo aqui no Lumia 820 com Windows 10, que eu não tenho quase nada nesse aparelho. Para ver qual é que é o evento que está rolando hoje e a gente curtir um pouquinho desse evento lá no iOS. E já lembrando de começo de vídeo, você gosta dos vídeos de Subway Surfers no canal? Deixa seu joinha aqui embaixo, hein? E olha só, Wild Wednesday Teleporter Time, ou seja, utilizando aqui a Teleporter, nós podemos ter ela de graça. Cara, acho que eu não vou nem usar no iPhone, eu vou gravar esse vídeo totalmente aqui no Lumia. Só para vocês verem o quão ruim está o desempenho, porque nos menus, cara, já está todo travado. Vamos aqui colocar em Try For Free? Antes, deixa eu tirar um print, vocês sabem o que acontece quando eu tiro o print aqui, né? Ele tem um bug que ele vai me mandar, olha só, direto para a ajuda do Windows, cara. Putz, está muito zoado esse meu Lumia. Eita, vocês viram que o Jake voltou ali naquele formato do ritual? Bom, mas beleza, vamos lá, Try For Free. Legal, temos ela de graça aqui para utilizar a Teleporter. Vamos lá para um gameplay? Caraca, vamos ver aqui como é que está o desempenho no Lumia 820. Faz tempo que eu não jogo aqui, de vez em quando eu abria ele para ver qual evento que estava rolando, até fazia um videozinho para vocês aqui para mostrar qual era o evento do dia, mas raramente eu jogo. Caraca, que desempenho porco! Galera, vocês estão vendo? Vou até aumentar o volume para vocês verem, além de travar, vocês verem como que o som fica travando. Olha isso, cara, o desempenho está sofrível. E eu ouvi mais gente falar que quem joga no Windows 10 tem muita gente com problemas de desempenho, tá? São poucos que conseguem estar jogando de boa no Subway Server. Se você usa o Lumia e está podendo jogar a atualização de Havana, né? Você está com o Windows 10 instalado, me conte aí como que está o desempenho no seu aparelho. Fala qual que é o dispositivo que você está utilizando e como que está o desempenho aí. Caraca, está sofrível o desempenho. Eita! Vocês não têm noção, só eu jogando aqui para ter a noção melhor ainda. Eu deslizo, ele demora para ir, ele dá umas travadas. Bom, pelo menos a música agora parou de dar aquelas travadas que estava dando antes. Mas olha, quando eu mexo para o lado, de vez em quando ele congela por um meio segundo, aí ele vai... Está bem zoado. Bom, a prancha Teleporter, eu já tenho ela no iPhone 5S, tá? Que é uma prancha que ela tem um visual muito bacana, mas ela não é muito funcional, né? É uma prancha que eu recomendo você estar comprando aí, se você não tem moedas sobrando, tá? Mas é uma prancha interessante sim. Eita, acabei batendo ali. E vamos lá. Vamos, 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 quero ativá-la de novo. Legal. É uma prancha bonitinha, tá? É uma prancha bem futurista. É a prancha mais futurista que a gente tem no Subway Surfers. E olha só ali... Vamos pegar... Eita, sério que eu não consegui pegar o item na caçada semanal? Bom, mas de boa, né? Eu nem vou completar a caçada semanal aqui porque eu acabo nem jogando no Lume. Vocês viram que tinha movimento ali na cachoeirinha? Legal, isso é bacana. Aquele córrego ali, meio cachoeira, estava com movimento, o que é muito bacana. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe o seu Face, Twitter, grupo de Whats. Também não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Eu só queria mostrar pra vocês aqui um pouquinho do evento da Teleporter e também mostrando o gameplay no Lume 820 com Windows 10. Pra vocês verem que tá bem zoado o desempenho. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.